Pessoal, pra quem não me conhece, me chama Roberta Rodrigues e esse aqui é o meu canal no YouTube. Gente, vou começar um vlog de rotina aqui, tá? Vou fazer a rotina total, tá gente? Tanto da papelaria, tanto da gráfica. Agora já são oito e pouquinha da manhã. Hoje eu tenho várias coisinhas pra fazer. Eu tenho que ir na gráfica daqui da minha cidade pra poder tá pegando um trabalho que eu mandei pra gráfica pra entregar pro cliente hoje, porque o prazo é hoje. Então, eu tenho que ir lá dez horas buscar. Tenho que passar também na prefeitura pra resolver um probleminha. E tenho que passar na casa de ração, pra poder comprar a ração. Pegar a chance da escola e vir pra casa. E nisso eu tenho uma hora e meia só, porque já são oito e pouca. Eu tenho que estar pelo menos na rua dez horas pra poder fazer as coisas que eu tenho que fazer. E é isso. Gravar uns vídeos que eu tenho que gravar, que tá até aqui no meu caderno, depois eu vou mostrar aqui pra vocês. Tem um vídeo pra gravar. Tenho rios, tenho várias coisas pra fazer hoje ainda. Então, eu quero aproveitar o meu dia o máximo que eu puder. Tá? Espero que vocês gostem e acompanhem aqui no canal. Tá? E, gente, convido vocês também pra poder estar acessando a nossa loja aqui. Tá? Vou deixar o site aqui da nossa loja, da papelaria. Vou deixar também aqui a papelaria na Shopee. Que é a papelaria gráfica na Shopee. Vou deixar também o site da Elloset aqui, que é a nossa gráfica, tá bom? WhatsApp, essas coisas. Caso vocês tenham interesse de estar adquirindo algum dos nossos produtos, os links estão aqui, todas aqui embaixo, tá? E hoje também vou fazer algumas pronta entrega, porque eu quero fazer pra poder ter em mãos algumas pronta entrega pra poder estar vendendo, tá, gente? Poder estar divulgando e vendendo. Então é isso, gente. Acompanha aí meu dia, que eu já falei demais. Bora lá. Gente, eu tô começando aqui a fazer... Isso aqui é só a base, né? Dos cadernos que eu vou fazer aqui pras crianças, pra Sofie e pro João, porque o caderno deles de início do ano tá bem já ruimzinho. Então eu tô fazendo aqui. Essa primeira aqui que eu vou fazer é do João e depois eu vou fazer da Sofia, porque o do João é só dois, o caderno, né, que é o de casa de aula, e o da Sofia são cinco, seis, né, que tem o caderno de desenho também. Então eu já tô aqui com as medidas. Esse aqui é pros cadernos de bruxura, tá, que os dois usam. Então, do João aqui é 14 por 21, esse aqui é o meio, né, que é 4 por 21 também. E esse aqui é o verso, que também é 14 por 21. Eu tô com as anotações aqui, ó, que também tem a anotação do caderno da Sofia, que é um A4, que eu vou até já deixar aqui também feito. Esse aqui eu já fiz rapidinho aqui, ó, que é o da Sofia, tá, que o dela é 19,5 por 28, porque o dela é o bruxurão maior, né, aquele tamanho de A4 praticamente. Então eu já fiz aqui a base do dela também, e agora eu vou fazer dos dois, né, eles já escolheram o tema que eles querem. Então agora é só criar mesmo, que eu vou botar aqui as informações dele, né, e vou botar a turma, vou colocar também o nome deles tudo direitinho, e vou ver se eu faço a cartela de adesivo pra pôr também no, é, pra pôr também nos lápis deles essas coisas que a gente faz durante o começo do ano, né, mas como eu não tive tempo pra fazer, então eu tô pensando em fazer agora. Enfim, é isso, eu vou mostrar o processo pra vocês. A gente já tá feito aqui, ó, do caderninho do João, como eu falei pra vocês, né, o A5 dele, então ficou assim, ó, ele gosta do One Piece, então ficou desse jeitinho aqui que ele me pediu, deixa eu ver se foca, enfim, ficou desse jeitinho aqui, ó, é o caderno de casa e um de aula, e já o da Sofia, como ela gosta desses negócios de K-pop, né, igual a mim, é, mas eu prefiro mais o BTS, né, e ela prefere mais esses negócios de a ex, posso, sei lá como que fala, então ela pediu um de cada menina, né, e elas aqui em grupo, então já fiz bem simples, tá vendo? Bem simplesinho, ó, matemática, português, ciência, história, geografia, aí isso aqui é a capa de trás, a parte que fica no meio, né, do bruxurão, e depois eu vou pegar um desse pra fazer, e um desse aqui pra fazer a guarda, e vou ver se eu boto um bolsinho, eu não sei, enfim, falta fazer também o de caderno de desenho da Sofia, e é isso, gente, então tá pronto aqui, ó, é arte simples, deixa eu chegar um pouco próximo, ó, arte simples, e aqui também, ó, artes simples, tá vendo? É isso, que me pergunte, gente, o da Sofia é tamanho universitário, tá, tipo um a quatro, o do João é aqueles a cinco também de agenda mesmo, tá, é, ele começou o ano com o tamanho universitário mesmo normal, só que eu vi que na turma dele, né, é melhor fazer até o tamanho de agenda mesmo, pra não desperdiçar muita folha, e é isso, e o da Sofia também, ela sempre estudou, assim, com o tamanho universitário, então, ela vai continuar com esse tamanho, só o João vai ficar nesse aqui, e ano que vem eu boto ele pra ficar no universitário também. Ben, oi, oi, oi. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui que é do lápis da Sofia, que eu vou botar dois lápis pra cada um. Então, o do João já tá impresso, eu vou começar a laminar, né? Vou passar aqui o papel contact aqui, pra poder começar a cortar e colar. O caderno é esses daqui, ó. Esse aqui é o do João. E o da Sofia é esse aqui, ó. Que é o grandão. Então, eu vou tá transformando eles. Terminei de refilar aqui. Refilar não, de laminar as capas, ó. Eu ainda vou refilar elas, tá, ó. Essa daqui ficou a da Sofia. Ficou muito bonita. Né, gata? Aí tem aqui a parte do meio. Aí aqui tá do lápis dela. Esse aqui é do João. Ó, do João. Do lápis do João. Do meio do João. E agora eu só vou refilar e começar a colar. E vou mostrar pra vocês. Botei aqui em cima da cama mesmo, porque é o único lugar que tem espaço. E eu ainda tô aqui, ó. Imprimindo a contracapa da Sofia. Quer dizer, o verso da capa dela. Já fiz a contracapa do João. Só falta cortar também. E fazer a contracapa da Sofia. E finalizou. Gente, eu finalizei esses daqui, ó. Que é do João, ó. O caderno de casa. E o caderno de aula. Tá bem simples, tá, gente? Que eu fiz assim. Rápido, né? Ó, tá a logo aqui da loja. E é isso, ó. Esse é o do João. Aula. Casa. Fiz um lapisinho pra ele também, ó. Ó, João Felipe. 201. On Peace. E esse aqui é o da Sofia de amanhã. Ó, de matemática. Botei uma guarda aqui também, ó. Da mesma tonalidade. Ela até começou já a fazer o cabeçalho. Ó. A logo aqui também. Tá vendo? E depois eu vou fazer o restante. Que são mais cinco... Mais quatro cadernos que eu preciso fazer. E esse aqui é o lapisinho dela também, ó. Sofia Rodrigues. 401. Aí eu botei a Expo. Que eu acho que é o nome da banda que ela gosta. E é isso. Ficou bonitinho. E depois quando finalizar o restante eu vou mostrar pra vocês. Alguns itens aqui que eu precisei ir na rua comprar. Que eu tava precisando aqui pra lojinha. É, eu vou fazer um bloco assim, né? É, cartonado. E eu comprei essas post-its aqui. Eu não lembro o valor. Mas depois eu vou botando aqui pra vocês. Que eu vou colocar também dentro desse bloco. Então eu preferi comprar. É... Pra fazer uma combinação. Comprei mais dois desses negocinhos aqui. Porque eu já tinha quatro. Comprei mais dois pra... Porque eu tava precisando. Comprei essa fita aqui. É... Essa fita crepe. Comprei a cola pano. Só que eu comprei assim, gente. Porque a da bisnaguinha tava mais caro. Comprei esse alicate aqui pra fechar a aerô, né? Já veio até com esse aerô aqui. Ele foi vinte e sete reais. Esse aqui foi seis. Acho que cada um desse aqui foi quatro e noventa e nove. E esse aqui um e noventa e nove. Comprei meu papel contact. Que eu gosto de usar na encadernação. Esse aqui foi, ó. É... Tava dezenove e noventa e nove lá. Então eu comprei. Eu acho que é três metros. Comprei essas sacolinhas aqui, gente. Pra eu poder... Tá colocando pra envio, né? Pro pessoal aqui da minha área mesmo. É... Comprei esse aqui que tava quatro e nove e nove. Com dez. E essa aqui tava cinco e nove e nove com dez também. Comprei esses pompons, gente. Porque eu vou botar nos clipes pra poder dar de brinde, né? Ó. Cada um foi cinco e noventa. E se eu não me engano, eu acho que vem cem. Acho que vem... É, cem unidades de pompom. Comprei nessas duas cores. Que depois... Eu vou comprar do verde e do azulzinho também. Porque não tinha. Comprei esses elásticos aqui, gente, ó. Cada um por nove e noventa. Dez metros cada um. No azul e no rosa. Pra eu poder... Tá fazendo os negócios cartonados que eu falei com vocês. Eu vou mostrar aqui no vídeo depois pra vocês o que que é. Enfim, precisei comprar. Comprei mais uma resma. Tá? Porque eu tava precisando. Porque as outras que tava aqui já acabou. Então, precisei comprar uma. Comprei também papel fotográfico. E mais um papel adesivo fotográfico que eu tava precisando, tá? Esse aqui saiu a dez reais. E esse aqui a... Acho que foi a quinze. E aqui vinte e nove e noventa. Depois eu vou botar os preços todos direitinho aqui pra vocês. E a comprinha de hoje foi essa, gente. Foi bem básica. Só pra poder repor mesmo alguns materiais. Gente, eu vou fazer reposição aqui, ó. Do meus cartões de agradecimento. Do meus cartões de mimo. E desses cartãozinhos aqui. Que geralmente eu ponho, ó. Na... No pedido, né? Quando tem pedido. Aí eu além de eu botar esse e do mimo. Eu boto esse aqui também pras pessoas saberem o que eu faço. Só da gráfica rápida. E da papelaria personalizada. Então, eu sempre... Mando, então eu vou ter que repor. Porque tem poucos, ó. Tem três, quatro e dois. Então, eu tenho que repor. Aqui também, ó. Tenho que repor meus bloquinhos. Que já tá acabando também. E tenho que repor aqui os meus adesivos. Que eu também fiz uma cartela nova. Eu vou até mostrar pra vocês. Aqui tá um pouco desbaconçado, tá, gente? Ó. Aqui tá um... Um plene que deu errado. Que eu fiz. É grampear aqui, né? E tô usando pra mim mesma, ó. Isso aqui é os remédios das crianças. Que vocês podem ver, ó. Tá aqui um monte de remédio. Porque eles precisam tomar. Porque eles estão resfriados. É... Aqui tem um trabalho que eu já fiz. Que ficou um aqui. Enfim. Então, eu tenho que repor isso aqui. É... E vou mostrar aqui também. Que eu fiz aqui no computador. Quase agora, né? Eu terminei de fazer agora. Eu vou fazer esse daqui. Que é da Lid. E... É... Cadê? Eu acabei de fazer esse aqui. Cadê? Cadê? Acho que aqui. É, ó. Adesivo eu deixo tudo em subpastas e tudo mais. E fiz esse novo adesivo aqui, ó. Bem bonitinho, tá vendo? Pra pôr também nas caixas, na sacolinha. É... E também vou ver se eu imprimo um pouco dessas artes aqui, ó. Que é... Todo lixo de A5. Ó. Tem assim abelhinha, tá vendo? Calma, deixa eu mostrar aqui melhor pra vocês aqui. Isso aqui. Tem assim abelhinha, ó. Com duas folhas. Tá vendo? E tem esse aqui que é mais terroso. Tá vendo? Tô pensando em imprimir pra poder fazer alguns bloquinhos pra minha irmã. Até mesmo levar no trabalho dela, porque ela vende também pra mim lá no trabalho dela. Então, eu tô pensando em fazer. E eu preciso fazer mais alguns outros blocos, gente. Tá frio aqui, ó. No Rio. Tô até de casaco. Ó. A minha ajudante, a minha jovem aprendiz, tá aqui também. Então, tá todo mundo agasalhado, porque tá muito frio aqui no Rio. E é isso, gente. Vou continuar gravando aqui pra vocês. Eu acho que a última vez que eu parei de falar com vocês foi quando eu tava mostrando os produtinhos que eu precisei comprar, né? Pra poder tá fazendo esses trabalhos aqui. E é isso. Vou cortar papel agora. Vou botar uns papéis pra imprimir. E vamos que vamos, gente. Vou mostrando aqui pra vocês. E vamos, gente. E vamos, gente. E vamos, gente. Acabei de cortar aqui na guilhotina, só que eu não filmei, porque eu tô passando estresse com essa guilhotina, né? Mas, enfim. Cortei aqui 30 folhas. Porque eu vou fazer bloquinho a 6, né? Normal. Gente, ignora o João gritando, porque ele tá jogando. Enfim, eu vou fazer bloquinho a 6, né? E eu tô também aqui, ó, finalizando de imprimir esse planner diário e esse todo list aqui, gente. Que esse aqui eu já imprimi todo, tá? Tô todo aqui agora. Só falta refilar e colar. Fazer a colagem, né? E esse aqui tá terminando de imprimir aqui na impressora. E a minha ajudante tá aqui, ó. Dormindo, cheio de coisa aqui pra terminar de fazer. Gente, eu tô terminando de refilar aqui nesse planner diário. Tem mais algumas folhas aqui. Tem essa bagunça aqui. Tô blocando bloquinhos. Tô imprimindo post-it. Tá? Ainda falta esse aqui. Dá pra cortar também, né? Refilar. Aqui também tem mais post-it, ó. Que eu fiz. Que eu vou blocar também tudo direitinho. E é isso. Gente, já refilei um bloquinho aqui, ó. Esse aqui falta colar. Esse aqui falta colar. Eu já refilei, ó. Esse bloquinho aqui, ó. De post-it. Tem 50 folhas. Esse planner diário também tem 50 folhas. Depois eu vou fazer mais dois de cada um. Pra poder ficar três, né, gente? Porque eu quero deixar eles a ponta entrega. Um mais floralzinho, sabe? Com verde abelhinha. E um mais trim. Um mais terracota, assim, sabe? E já bloqueei esse aqui, ó. Já tá blocadinho. Ele não precisa estar tão totalmente blocado. Porque ainda vai vir uma faixa aqui na frente. Depois eu vou mostrar pra vocês. Tô blocando mais um aqui. Porque eu vou fazer três dele. E aqui tem mais algumas coisas. E aqui, gente, tá todos os post-its. Que eu vou ter que cortar e blocar ainda também. Só que já tá ficando tarde. Eu vou deixar pra amanhã. Então amanhã eu vou voltar pra fazer esse daqui. E eu vou estar gravando amanhã de manhã pra vocês. Mas é isso, gente. Eu tô com a cara de acabado. Porque já são quase meia-noite. E eu tô super cansada. Enfim. Eu vou colocar agora uma capa pra... É... Imprimir, né? A capa desse que tem um bloquinho branco. Vou ter que imprimir as capas contra a capa. Essas coisas. Então... Vou lá fazer isso agora. Vou deixar filmando aqui pra vocês. E é só isso que eu vou fazer hoje, gente. Eu só vou... É... Imprimir essas capas. Vou passar só o... Fazer a iluminação. Vou deixar cortadinho. Acabou, gente. Amanhã eu termino de fazer isso porque ainda tem que cortar papel paraná pra deixar no tamanho certo. Enfim. Eu vou estar fazendo um bloquinho. É... Que a Lidiane... Ela... Ensinou na live dela de alguns dias atrás. Eu não lembro mais ou menos quando. Mas eu vi no vídeo dela. Fiquei muito animada pra fazer. Falta fazer isso. E também fazer alguns adesivos. Que eu acho que eu vou só... É... Botar pra imprimir alguns adesivos. E... Os meus cartões de agradecimento. É... Só vou deixar imprimindo mesmo e amanhã eu vou cortar tudo. Então... É isso. Por hoje é só. Já consegui blocar esses dois aqui, ó. Tão blocadinhos. É... Esses dois eu ainda vou blocar. Tá? Mas estão todos já feitos. Tudo certinho. O último tá sendo blocado. Eu tô aqui conversando. Porque eu sou, ó... Meia-noite e cinquenta e sete. E tô finalizando aqui, ó... Umas capas, ó... Que é pro projeto que eu tô fazendo. Que eu tô falando pra vocês. E ainda tá aqui as outras folhas pra poder cortar. E eu vou encerrar por hoje, gente. Agora só amanhã. Bom dia. Estamos no outro dia. Não ligue meu cabelo todo pro alto. Enfim. Já são oito e meia da manhã. As crianças hoje não foram pra escola. Porque eles estão um pouquinho doentes, né? Porque como eu disse. Aqui tá muito frio aqui no Rio. E eles têm probleminhas, né? De bronquite, asma, essas coisas. Enfim. Eu acordei por volta de umas seis e meia. Que é o horário que eu levanto pra levar eles pra escola, né? Porque eles entram sete e vinte. Enfim. Eu tô acordada desde seis horas, né? Seis e meia mais ou menos. Acho que é pra... O horário que a gente se acorda, pra se arrumar, pra poder ir pra escola. Enfim. Não produzi nada ainda. Vou começar agora. Vou começar a fazer os cartões de agradecimento. Mais um pouquinho de mimo, né? O cartão de mimo. E mais um pouquinho das outras folhas que eu preciso pra poder... A minha irmã levar pro trabalho dela. Pra ela poder estar deixando lá com o pessoal, né? Que trabalha lá. Que sempre pede o cartão. Enfim. É isso. Eu tenho aqui na gráfica também buscar um trabalho que eu fiz. Eu acho que eu nem mostrei pra vocês. Mas quando chegar eu mostro aqui pra vocês. É... Mais um banner que eu fiz. Trinta por quarenta. Então, eu tenho que ir lá buscar pra poder entregar hoje ainda pra minha cliente. Enfim. Vou mostrar aqui agora as coisas que eu vou fazer. Já vou botar a impressora pra trabalhar. E é isso, gente. Vamos que vamos comprar mais um dia. Música Enquanto eu estou imprimindo aqui os mimos. Já imprimi aqui a cartela de adesivo. Ó. E esses daqui de ontem, né? Que eu já tinha falado pra vocês. Agora vamos refilar tudo isso. Gente, esse último take que eu mostrei aqui pra vocês foi um trabalho que entrou. É... Que eu tive que fazer um boni rapidinho. Então, eu nem mostrei muito pra vocês. É... Eu não criei a arte, tá? Eu só coloquei o tamanho certinho que era pra colocar. Mandei pra gráfica e peguei. Não falei mais nada porque foi bem rápido. Foi de um dia pro outro, praticamente. Que eu recebi e já enviei e fui lá buscar. Enfim. Agora eu vou mostrar o que eu estou fazendo aqui de onde que eu parei. Que eu já vou estar encerrando esse vídeo pro vídeo ficar muito longo. Então, eu vou mostrar aqui uns blocos que eu estou fazendo e vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos. E aí, antes do banner que eu mostrei pra vocês, eu tava imprimindo essas folhas aqui, ó. Que são duas folhas, tá? Tá colada. Então, eu já fiz a marcaçãozinha aqui, sabe? Tá até meio torto aqui, mas... Enfim, vamos refilar e vamos laminar ainda. Então, vai dar bom. Enfim, já fiz esse... Esse aqui é o último, né? Que eu vou botar pra ponto de entrega. Esse arquivo aqui, gente, eu peguei na live. É que a Lidia Severiano... A Lidiane Severiano tava fazendo. Então, como eu gosto dela, sigo o canal dela, vejo as lives. Ainda não comprei o curso, mas tô pra comprar. Então, eu peguei lá do... Da live que ela disponibilizou pra gente, tá? Enfim, vou deixar até o canal dela aqui embaixo, caso vocês queiram, tá? Então, esse arquivo aqui, ó. Com os papéis e tudo mais. Fica desse jeito, tá vendo? Fica a coisa mais linda, ó. Fica um bloco mesmo fechado. Aqui, tá desse jeito. Porque tava colado aquelas folhas ali, ó. Mas eu quis fazer de uma outra maneira. Então, por isso que eu tirei daqui, mas vai ser colado novamente. Mas eu quis fazer de outra maneira. E botei esses bloquinhos que posti, que ela também deu ideia de botar ou não. Quem quiser botar. Mas ele fica assim, gente, ó. Com os papéis aqui dentro, né? Ele fica fechadinho. E tem esse elástico aqui, gente. Vou fechar aqui pra mostrar pra vocês. Então, ele fechado fica assim, tá vendo, gente? Aí a gente abre aqui, ó. Com esse elástico. Pera aí que com a mão fica difícil. A gente abre aqui. Aqui ainda eu vou colocar uma caneta, tá? Vou botar um negocinho aqui pra poder colar a caneta aqui. Ele fica assim, gente. Só botei esse caderninho aqui, esse bloquinho aqui, só pra vocês verem mais ou menos como fica. Mas eu vou... Eu criei uma artezinha simples. Até mesmo com essa florzinha aqui. Colocando aqui, porque eu vou botar umas linhas pra ficar bem melhor, tá? Eu acho que vai ficar mais chamativo e mais bonitinho. Aqui tem 100 folhas. Não sei se eu vou diminuir ou vou deixar essa quantidade aqui mesmo. E tem esses bloquinhos post-it, gente. Que a pessoa destaca, cola aqui, né? E é isso, gente. Fica desse jeitinho aqui, tá vendo? Fechadinho. E é isso, gente. Eu vou estar disponibilizando depois pra quem quiser comprar. Vou deixar alguns a pronta entrega. Até porque alguns amigas das minhas irmãs já pediram. Então eu tô fazendo esses aqui mesmo pra poder também ficar a pronta entrega. A pronta entrega. E aqui eu tava refilando as folhas pra ficarem todos de tamanho certinho. E é isso. Esse aqui também é a mesma coisa. Só que ainda falta colar a guarda, né? E é isso, gente. Depois eu vou mostrar o passo a passo pra vocês. porque eu gravei um reels até mesmo desse aqui mostrando como que faz, tudo certinho. E é isso, gente. E tem a live também da Lidiane. Caso vocês queiram, eu vou deixar o canal dela aqui embaixo. Agora vamos terminar a produção aqui. E aí 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 Gente, finalmente já finalizei o bloquinho. Estou muito cansado. Mas Todos, ó Todos, ó Tudo certinho. Agora se falta só refilar mesmo Pra poder ficar todos do mesmo tamanho Que dele tá certinho também Toda bagunça tá aqui, ó Tô de meia, gente Porque eu tô Não tô me sentindo bem Tô fazendo aqui meu BTS Aqui, gente Eu tô no meu computador aqui no relatório de vendas Então tô dando uma olhadinha aqui Da papelaria Que eu tenho que dar uma organizada também Porque aqui Minha irmã levou pro trabalho dela E vendeu bastante coisinhas lá Então eu tenho que repor E é isso, gente Meu quarto tá nessa situação aqui, ó Tô sozinha hoje em casa Acho que não se foi pra casa do pai A gente tá trabalhando Então tô sozinha em casa, ó Falta esses adesivos aqui Pra me cortar E algumas coisinhas aqui pra fazer Então Bora lá Vai essa Ó o que era desse computador Feime Ui, ui, ui Ai, ai, ai Oi, pessoal Eu não pareci muito aqui, né Mas eu tô quietinha um pouco hoje Porque eu tô fazendo aqui As coisinhas Uns minhonzinhos Vou mostrar pra vocês Não mostrei gravando, né Fazendo Porque é simples também Mas Porque eu parei aqui Fazer aqui rapidinho Então Acabei não mostrando Mas eu vou mostrar aqui pra vocês Tô aqui com meu Minha maquininha aqui De cola quente Os clips que eu já tinha comprado Os pompons também Que eu mostrei pra vocês Que eu tinha comprado E Tô aqui fazendo mimo, ó Tô sentada aqui no chão da sala E tô aqui fazendo, ó Tanto roxinho no verde Quanto roxinho No roxinho, né Rosa no verde E rosa no roxo também E ficou assim Porque eu não encontrei mais pompom Mas depois eu vou ver se eu compro Mais pra fazer os meus E aqui tá a cômoda Uma aqui E uma lá Que a gente comprou Enfim Agora eu vou Limpar aqui, ó As bordinhas de Cola quente Minha maquininha tá toda cheia de cola quente E vou botar no No saquinho do Minha Mas aí eu vou ver se eu gravo pra vocês Deixa eu ver se eu Tchau. 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 Gente, finalizei aqui os mimos, ó, fiz assim roxinho, fiz assim rosinha e fiz assim com os dois, fiz bastante aqui, tá vendo? E já entreguei pras meninas que já comprou comigo, né, entreguei pras minhas irmãs, pras minhas sobrinhas também que elas compram, é... Então entreguei os mimos delas e já separei pras outras meninas que já fizeram a compra comigo e depois é só entregar. E é isso, gente. Gente, vou finalizar o vídeo por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito, muito, muito grande. Então é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado da rotina aí, de algumas coisas que eu fiz. E é isso, gente, tô aqui na sala, vou citar essa zona aqui. E é isso, gente, até o próximo vídeo, deixe seu like, comenta bastante, se inscreve aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.